E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos sair para pescar. Mas é o seguinte, além das varas e dos equipamentos que nós podemos levar junto, o muito importante, eu acho que tão importante quanto, é o nosso bem-estar. Então, vou falar aqui um pouquinho hoje do que seria bom estar com você na hora. Esportiva, em geral, envolve muito movimento, muita movimentação, você não fica parado, não é uma peça de espera, então você está se movimentando. A isca artificial traz esse, não seria um complicante, mas essa emoção para o momento. Então, é natural que você tenha que estar preparado para isso. Você vai ficar algumas horas, se não metade de um dia ou mais, de pé, caminhando muito, olhando, às vezes, debaixo de sol escaldante, debaixo de chuva, vento, enfim, tudo que pode aparecer. Para começar, o mais importante é hidratação. Já tive as minhas experiências, falta de água é bem difícil, tá? A hidratação é muito sério, você realmente não pode, é imprescindível, tá? Leva bastante água, se você tem um canchinhozinho, se você tem alguma coisa, ou mesmo a garrafinha, leva, porque vai fazer falta, você vai precisar e é importante. Outra coisa muito importante, protetor solar. Por favor, não sai de casa sem ele. Ah, tá nublado, talvez não dê sol. Leva o protetor, porque, pessoal, a gente nunca sabe e é importante também se cuidar. A pesca de berço, aqui no Brasil, principalmente, é um pouco rara ser embarcado. Embora, eu sei que muitos de vocês talvez tenham, é mais comum a pesca de barranco, pesca desembarcado, né? E essa pesca, invariavelmente, ocorre nos nossos lagos e represas, que tem uma vegetação, às vezes, densa, às vezes, um pouco mais rasteira, mas que essa vegetação pode esconder algumas surpresas. Então, mais do que nunca, proteção, pessoal. Botas. Uma bota... O pessoal usa de cor, alguns também, aquelas caneleiras, né? Mas uma bota de borracha, uma bota de borracha dessas que você compra em uma loja de ferragens, ela já vai ajudar bastante, dá uma proteção já também. E é muito comum você ver o pessoal usando, quando pescando em barranco ou desembarcado, né? É importante. Tá calor? Ah, o cara tá de bermuda e chinelo. Por favor, tome cuidado com isso, tá bom? Outra coisa importante, vestimenta, tá? Camisas leves, camisas que você possa... Não necessariamente precisa ser de marca, não precisa ser nada demais, mas mangas compridas, tá? Tecido leve. Hoje já existem alguns tecidos que também são... Até já vem com um fator de protetão solar, que é interessante. Um bom chapéu, que vai proteger você também, obviamente, do sol, até mesmo da chuva, muitas vezes. Um item muito bacana, luva. Importante também, acreditem, você tá protegido do sol, você tá protegido também de algum pequeno acidente, alguma coisa não tão profunda, mas que a luva ajuda também, tá? Vale a pena investir, tem luvas que são bem acessíveis e é um item importante de segurança. Nossa, a outra coisa que a gente pode falar direto, e você já deve ter notado que surgiu aqui, é o buffer, tá? É um tubo, é um tubinho de tecido, é uma máscara, você bota na pesca, você passa em cima do rosto e junto com o boné, ele vai tapar você, ele protege, tá torto aqui, mas ele protege bem, você vai ficar bem protegido exatamente daquela claridade e dos reflexos, dos raios que refletem na água e que mesmo um dia nublado você pode realmente ficar bem queimado, pescoço e o rosto principalmente. Outro item muito importante, celular. Claro que todo mundo carrega, hoje em dia, todo mundo tem um celular, carrega um celular se você for embarcado, lembre-se de levar alguma forma de proteção, que ele possa flutuar, que ele esteja preso a você caso contrário, nós estamos pescando desembarcado, falando de desembarcado, você vai levar ele, vai estar com ele ali pra tirar foto daquele teu peixe, mas mais importante, ter acesso a alguma comunicação que você possa ter em alguns locais você talvez não tenha um sinal muito bom, e aí vem a outra dica avise seus parentes, avise seus amigos, avise as pessoas que você está indo a nossa pescaria por mais que possa não ter perigo iminente, é muito bom dividir com as pessoas é bom que mais de uma pessoa, eventualmente, ou pelo menos uma pessoa da sua relação saiba que você está indo a sua ideia de volta, até onde você vai e quando você deve voltar, se você está indo com outros amigos também, divida enfim, nós estamos aqui pra curtir esse momento, mas que você nunca sabe, enfim, cuide-se enfim, pessoal, com esses itens, você já pode sair tranquilo pra aquela pescaria que você planejou e normalmente fica planejando por alguns dias, ou quem sabe até mais tempo a ideia realmente é essa, é curtir, é poder aproveitar ao máximo você sempre pode chamar um amigo, uma amiga ou a turma pra poder curtir esse momento ensina alguém a pescar, traz ela junto, que a gente tem muita coisa ainda pra conversar, tá bom? não se esquece de inscrever, apertar o sininho, é nesse canto aqui se inscreve, aperta o sininho pra saber quando vem um vídeo novo e duas vezes por semana, acredito, eu vou buscar trazer coisas novas pra dividir com vocês tá legal, pessoal? Um grande abraço!